Óticas de Nisa, a maior rede de óticas do país, por isso traz as melhores marcas, tudo em primeira mão, com o melhor preço. Sempre, e grande variedade de modelos, de marcas, de opções. Aqui você vai encontrar todas as opções de óculos que existem no mercado. Olha só. Armações em metal. A grande febre, a moda, armações em acetato. Lindo, ó, que cores, hein? Armações leves e resistentes. Olha o peso dessa armação. Gente, é muito leve. Nossa, não vai nem sentir que está de óculos, né? Armações flexíveis e resistentes. Olha que show! Adorei. Modelagem vintage, quer fazer um estilo? Dá uma olhada nessa daqui. Ah, estilos, necessidades, tudo você encontra aqui nas óticas de Nisa. Gosta do colorido? Show! Olha, neon. Várias cores, tá? Lindíssimo. Temos armações em titânio, as mais resistentes do mercado, anti-alérgicas. Muito bom. E você que gosta de praticar esportes, quer ter mais segurança? Dá uma olhada nesse aqui. Adorei, gente. Demais. Vamos passar os endereços, então. Aqui é Moraes, Barros 961, no centro. Fica entre a Governadora e a Benjamin. E nossa loja 2, na Praça Itacaque, na Paulista, em frente à Praça Itacaque. Tudo com qualidade pra você. Óticas de Nisa, o melhor preço, hein? Corre pra cá.